Você podia fazer tipo uma categoria de filmes, assim, a categoria de filmes popular, qual o critério? Acima de 800 milhões, talvez você diminui um pouco a régua, você colocar 700 milhões, mas pelo menos pra premiar a popularidade, porque se você coloca, se você cria uma categoria de filmes populares, o filme mais popular, o melhor filme dentre os mais populares do ano, por exemplo. É, mas é simples. Você traz a audiência que vai torcer pra esse filme. Claro, eu acho que deveria ter o prêmio vencedor do ano, pro filme que teve a maior bilheteria. Eu acho que deveria ter esse prêmio, poderia ser até o primeiro, entendeu? Porque aí você premia o filme de maior bilheteria do ano. Chegaria cinco maiores bilheterias? Não, o que ganhou, não tem nem cinco. Ah, então não concorre a nada, já ganha o prêmio. Não, já ganha. O vencedor, o sucesso do ano. Em bilheteria. Em bilheteria. E aí, qual é o que teve mais bilheteria? Esses daqui e o que teve mais ganha o prêmio. Eu acho muito justo, cara. Eu acho muito justo você ter uma premiação desse quilate. Igual como eu acharia que tinha que ter o filme de ação do ano, o filme de terror do ano e o filme de comédia. E o corte? Agora a gente achou o corte, hein? Agora a gente achou o corte, hein? Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, beleza? Antes de começar esse vídeo, preciso dar os parabéns aqui para o André. Parabéns. Muito obrigado. Pela indicação da nova premiação do Globo de Ouro que o André sugere. Esse corte que a gente trouxe é um corte mais novo, mas vocês que acompanham a linhagem... Cara, o André fala isso em vários vídeos, principalmente em temas de premiações de Oscar, Globo de Ouro e etc. E, de repente, surge a nova premiação sugerida por André Alba, ponto para a linhagem. Achamos o corte e vamos jogar no Twitter. Agora a gente vai começar a colocar os cortes dos acertos também, porque são muitos os acertos. É que a gente precisa... Graças a Deus, né? A gente precisa lembrar em que vídeo está o corte. É, exatamente. A gente não tem uma equipe gigantesca, né? Então, às vezes, a gente tem que lembrar. Mas a gente vai começar a pegar os cortes de acertos, porque os acertos, graças a Deus, são muitos. Agora, não é preciso ser nenhum gênio para pensar nisso. Porque se você coloca na premiação... A premiação está com problema de quê? De audiência. Aí, se você coloca melhor filme de comédia, melhor filme de ação, melhor blockbuster do ano, que pode ser o melhor filme de ação, Melhor filme de terror. Pronto, você já tem várias fatias de espectadores que vão assistir para torcer para o seu filme preferido. É um pouquinho simples. Não precisa ser nenhum gênio. É que eu não sei como é que anda a criatividade lá na indústria, ou a humildade em perceber que você precisa mudar alguma coisa nas premiações tão luxuosas e tão high society, né? Mas, um simples fato de você lembrar um pouco do público, vai ajudar você na audiência. Excelente. Então vamos repercutir esta matéria. Além dessa premiação sugerida pela linhagem, tem outros novos formatos de premiação, que é óbvio que o grande intuito disso é trazer audiência. Não existe nenhuma outra justificativa. Não existe. E vamos repercutir o que eu acho acertado, tá? Porque já me despertou mais interesse. E eu vou querer saber de você. Se inscreve no canal, CCC, Loja da Linhagem, camisas que usamos, na lojadalinhagem.com. Seja um membro da linhagem. Se você está precisando de dinheiro, Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu vários métodos para que você consiga ganhar renda, ganhar dinheiro extra, renda extra em casa, 100% online. O link do WhatsApp dele está no primeiro comentário fixado. Chama ele, ele vai te dar um mini curso gratuito para você entender. E aí, se você realmente estiver precisando de dinheiro, você segue os métodos do Tom Dimas. E nós precisamos falar do nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, que tem o melhor curso de inglês na internet. Se você precisa de inglês, se você está procurando algum curso, você já encontrou o melhor de todos. O link está na descrição. Você tem 200 reais de desconto pela conta da linhagem aqui. E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa oportunidade e comece a estudar inglês. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, ó. Em sua 81ª edição, o Globo de Ouro terá espaço para filmes que normalmente não são reconhecidos em premiações. A temporada de premiações de 2024 continua a ter grandes mudanças. Após o adiamento do Emmy e a incerteza do Oscar devido às greves dos roteiristas e atores, o Globo de Ouro terá uma atualização, no mínimo, interessante. Segundo a Variety, a honraria deve adicionar duas novas categorias ao evento que acontecem em janeiro. Volta para mim aqui. Lembrando, lembrando que ninguém quer transmitir o Globo de Ouro, hein? A gente repercutiu aqui no canal. Ninguém estava querendo repercutir o Globo de Ouro. Eu acho que agora vai mudar um pouquinho porque você vai deixar a premiação mais povão. A conta é muito simples. Qual foi a melhor bilheteria do ano? Se a melhor bilheteria do ano foi um filme, claro que vai ser um filme, né? Foi o filme X. Se ele receber a premiação de melhor, maior filme do ano, filme do ano, por conta da bilheteria, uma fatia das pessoas que foram assistir esse filme vão assistir a premiação. Pelo menos para ver o filme. Se eles gostaram, claro, vão assistir o filme para ver o grande filme do ano sendo premiado. E aí você traz uma turma já para assistir o filme. É uma conta bem básica, né? Quando eu falo melhor do terror, melhor da comédia, é que naturalmente, naturalmente, não oficialmente, vão ser grandes bilheterias. E você brincando com essa questão de a maior bilheteria do gênero, ou o sucesso do gênero, o sucesso do terror, você vai ter uma fatia para assistir o seu show também. De acordo com o veículo, as nomeações devem prestigiar filmes de sucesso com alcance global em bilheteria ou streaming, bem como reconhecer o melhor desempenho em especiais de comédia stand-up. Olha só. Bom. Isso aqui também não é. São dois pontos. A questão do filme e você premiar a comédia de stand-up, o Rob Scheider não vai ganhar nunca, né? Então, existe isso. Ele é bom por um lado, porque aí você coloca a comédia também em outro destaque. Mas depende quem é que vai ser nomeado, né? Será que o David Chappell vai ser o Rick Gervais? Quem é que vai ser nomeado? Vai ter que ser um politicamente correto? É bom para a comédia, mas você precisa colocar também todas as vertentes do humor, né? Não vai colocar só o humor bonitinho. É. A turma que só faz o humor cheiroso. mesmo porque... Humor cintilante. Mesmo porque o politicamente incorreto, ele atrai muito mais que o politicamente correto. Então, se a escolha for por mais visualização, por mais sucesso, a maioria dos sucessos são do politicamente incorreto. O próprio Rick... O próprio Chris Rock também fala muito. David Chappell, Rick Gervais, Chris Rock. E outros humoristas falam muito do politicamente correto e o show deles costumam ser melhores. Então, precisa entender qual vai ser o crivo dos melhores shows do stand-up. Mas, inicialmente, como ideia, é muito bom. Perfeito. Agora vamos entrar na parte em que o André sempre falou já com critérios estabelecidos, tá? O primeiro prêmio vai se chamar Realização Cinematográfica e de Bilheteria. Deve contar com oito longas metragens mais lucrativos e vistos no ano. A excelência criativa será um diferencial na votação. Os títulos devem ter conquistado pelo menos 150 milhões de dólares durante o lançamento, com o valor mínimo de 100 milhões de dólares da bilheteria nacional. Tá vendo o critério, hein? Com as devidas proporções, a audiência será coletada com base em fontes reconhecidas da indústria. Então, vamos lá. Provavelmente, a categoria deve ter. Então, agora, em 2024, nós teremos aqui, nesta categoria, Barbie, Super Mario, Oppenheimer, Guardiões da Galáxia Vol. 3, Velozes e Furiosos 10, Homem-Aranha Através do Aranha Verso. Estes devem aparecer neste primeiro ano. Aí é uma disputa boa, né? É, mas eu acho que tem que... O melhor, ele tem que estar no... A maior bilheteria tem que ganhar um prêmio. Porque isso foi uma discussão, é algo que eu sempre trouxe pra linhagem. Se você faz o filme que mais teve rentabilidade do ano... Mas aí não é uma disputa... Não, não é uma disputa. É a premiação pro melhor do ano. É difícil você fazer o filme que é mais visto no ano. É muito difícil. Então, você deveria ter essa premiação já fechada. Você pode até colocar algum enfeite nessa premiação. É que é uma premiação já fechada. Não é... Não é votação nem nada. Porque, afinal, a indústria sobrevive disso. E se a pessoa levou mais filmes, mais pessoas pra assistir o filme, ela merecia um prêmio. E a maioria das vezes, os maiores filmes que ganham mais bilheteria, eles estão fora dessas premiações. Por exemplo, o Mario seria só animação. O... Muito difícil o Homem-Aranha estar em algum lugar. O... Tô falando até o... O... O 3. O 3 do Tom Holland. Ele não ganhou absolutamente nada. E foi um dos filmes mais lucrativos do ano. Ou seja, os filmes que... Eles movimentam a indústria, eles não ganham nada. Então, pra mim, é uma injustiça da própria indústria. Você deveria premiar aqueles que faturam muito e fazem com que a indústria cresça cada vez mais. Ah, mas um... Eu entendo essa sua posição, André. Mas um dos grandes atrativos também, é... De premiações, é a disputa. Sim. No caso... Do exemplo aqui do André, não haveria... A disputa, ela aconteceria normalmente no dia a dia, né? Então, terminou o ano, a gente já sabe que, por exemplo, por enquanto, o Barbie vai ganhar esse prêmio de maior bilheteria. Então, não seria uma disputa. Sim, pode abrir com esse prêmio, inclusive. A questão que ficaria interessante, é que com o lançamento dessa nova premiação, durante o ano que vem, a gente também teria como repercutir isso mês a mês. Ó, por enquanto, quem tá ganhando o prêmio aqui do Globo de Ouro é tal. Ó, o próximo salvou. Mas, eu também gosto desse formato de você pegar as maiores bilheterias e escolher o melhor filme das maiores bilheterias. Isso eu achei legal. Eu ia até ir um pouco mais além em jogar essa premiação pro público. É, né? Mas, a gente sabe que não dá pra ser 100% honesto. Há já visto que o Oscar inventou aquela premiação de melhor cena que passou no ano retrasado e ganhou a cena do Flash voltando no tempo contra o Lobo da Estepe e não ganhou o portal abrindo e o Capitão América gritando Vingadores. Assim, bom, ali não tem comparação de cena. Ali era melhor cena, né? Então, assim, não dá pra deixar na mão do público. Mesmo porque não dá pra ter 100% de certeza em nada. Principalmente vindo de televisão. Mas, ok. Já achei interessante. Agora é o seguinte, ó. A outra categoria. Melhor performance em comédia, stand-up na televisão. Deve reconhecer um registro do formato tradicional de stand-up. Podem ser especiais exibidos na TV aberta ou paga, streaming, entre outros formatos de transmissão. Ficam de fora os projetos publicados apenas em redes sociais. Certo, tem que ser um especial, né? Tem que ser um especial com as regras aqui do stand-up. Por mim, não tem problema. O problema é o crivo. O crivo que é o problema. Mas essa categoria do stand-up, ele pode dar uma boa audiência pro Globo de Ouro porque é muito interessante. E outra, se você, por exemplo, você for pegar as comédias, vai, cinco, você vai passar trechos no Globo de Ouro. Exatamente. Então você traz entretenimento de comédia pra prêmios que historicamente são reconhecidos como cerimônias chatas. Então você vai ter que, de certa forma, passar um trechinho aqui, outro ali. Isso pode trazer uma roupagem mais divertida, né? Olha uma aspas legal aqui, ó. O Globo de Ouro tem uma rica história de apoio e celebração do trabalho dos comediantes e estamos entusiasmados em homenagear seu brilhantismo junto com as excelentes atuações do ano no cinema e na televisão, disse a presidente do Globo de Ouro, Ellen Rooney. Aspas de novo. Além disso, estamos orgulhosos de reconhecer o trabalho árduo e a inovação necessários para fazer um filme que é, ao mesmo tempo, um sucesso de bilheteria e artisticamente excepcional. Tim Gray, vice-presidente executivo do Globo de Ouro, destacou que filmes de grandes sucessos normalmente não são reconhecidos entre os prêmios da indústria, mas deveriam ser. O Globo de Ouro vai ao ar 7 de janeiro. Exatamente o que o André sempre trouxe aqui, essa visão de você premiar a maior bilheteria e eu acho interessante você criar esta competição entre as maiores bilheterias. É claro que, hoje, com essa tendência, essa inclinação para lacrate, a gente fica já meio que esperançoso. Esperançoso, na verdade, não é a palavra, mas a gente já fica com um pé atrás em relação a quem vai ganhar entre Barbie, Super Mario, Oppenheimer, Guardiões da Galáxia, Velozes e Furiosos e Homem-Aranha. Quem ganharia aqui para você? Ganharia o Oppenheimer, né? Para você, Oppenheimer? Fácil, né? Não, para mim seria Guardiões da Galáxia. Ganhar fácil. Eu daria o prêmio para Guardiões da Galáxia 3. Acho que Oppenheimer ganharia fácil. Inclusive, eu quero saber de você. Me senti agora o Tony Ramos do Você Decide. Cara, eu lembro do Você Decide. Como é que era? Emília está em dúvida. Ela não sabe qual dos maridos a... Caramba. Ó, coloca aí nos comentários quem vocês acham que deveriam ganhar aqui este prêmio de maior bilheteria. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E aí